Experimentando o Harim pela primeira vez e olha só no que deu E aí? De 0 a 10 Tá crescendo na boca, ó, tá grande, tá grande Eu acho que se eu não recebo comer esse picadinho Sem ter esse rabo, eu acho que eu comeria tranquilo Agora eu andei, né?